O botão do pânico é um aplicativo que qualquer pessoa poderia baixar no celular, mas não é assim que funciona. Veja como funciona o botão do pânico na questão da lei Maria da Penha. Uma mulher que sofre uma agressão ou que está sofrendo ameaças. Botão do pânico, Maria da Penha, é para essa finalidade. Para que essa mulher, uma vez sendo agredida ou ameaçada, ela possa ativar o botão do pânico e chamar a polícia. Só que só funciona da seguinte forma, a mulher primeiro tem que fazer a denúncia, formalizar a denúncia na polícia. Depois isso tem que ser encaminhado para um juiz que vai analisar o caso e verificar se essa mulher necessita da medida protetiva. Se for determinado que ela necessita, aí o juiz faz um pedido, uma notificação. Essa mulher então vai lá na prefeitura e pede para instalar o botão do pânico. É uma burocracia. Isso quer dizer o seguinte, que para ativar o botão do pânico, para instalar no telefone da mulher, é necessário primeiro que ela receba a agressão. Dá para entender? Primeiro ela tem que ir denunciar, formalizar a denúncia. Só depois disso, o juiz autorizar a instalação do botão do pânico. É muita burocracia. Burocrático mesmo. Basicamente tem que mostrar a ferida. É. Qual é a finalidade do botão do pânico? Não é a prevenção? É evitar que a mulher seja agredida? Primeiro ela tem que sofrer agressão. Olha que absurdo. Não são só as mulheres que muitas vezes sofrem agressão ou ameaça. Criança, idosos. Por que não tornar isso público? Aí sabe qual é o empecilho? Porque pode acontecer de haver trotes de alguém apertar o botão do pânico sem necessidade. Mas espera aí. Você tem que fazer um cadastro com o seu celular. Porque tem que haver uma identificação do celular. Quando alguém acionar, a polícia tem que saber quem acionou. E, via satélite, fica sabendo onde o aparelho está. Portanto, a polícia já sabe qual é a localidade. Porque não dá tempo da pessoa apertar o botão do pânico, alguém atendê-la e ela falar onde ela está. Isso já estará devidamente identificado no cadastro. Então, isso minimiza ou até elimina a possibilidade de trote. Porque os trotes se passavam antigamente usando o orelhão. Assim aconteciam os trotes. Hoje não tem mais como acontecer porque é uma identificação do seu celular. Então, não haveria necessidade de toda essa burocracia. Porque uma criança pode estar passando perigo em casa. Uma criança pode estar vendo. Uma criança que eu digo uma criança de 8, 9, 10, 11, 12 anos. Vendo o pai agredindo. Ou, não o pai, mas o padrasto agredindo a sua própria mãe. A própria criança poderia ir lá e acionar o botão do pânico. Que essa é a finalidade. Ou o idoso que está sendo ameaçado ou agredido. Ou alguém que percebeu um bandido invadindo a casa. Vai lá e aperta o botão do pânico. Agora, se alguém cometeu algum trote, tem que ter uma penalidade para essa pessoa. Ninguém vai fazer isso em sã consciência. Passar um trote uma vez que a identificação é o seu celular. Esse receio não precisa existir. E aí disponibiliza, conscientiza. Por meio de divulgação, seja nas redes sociais. Seja nas emissoras de rádio. Seja nas contas de luz e água. Vem lá uma orientação dizendo, agora nós temos o botão do pânico. Se você se sente ameaçada, enfim, o ameaçado, baixe gratuitamente o aplicativo, o botão do pânico no seu celular. Tem uma triagem, um cadastro sério. É exemplo do que acontece com as agências bancárias. Ao digitar, vai aparecer agora uma foto segurando o documento. Então você faz todo o procedimento que normalmente é exigido. Porque ninguém vai querer fazer isso por sacanagem. É o seu documento, a sua imagem, o número de documento, o seu aparelho, o ID do aparelho, fica automaticamente. Por quê? Porque você vai preencher o cadastro. A própria polícia ou o órgão que é responsável por isso, te envia o aplicativo. Quando você clicar no aplicativo, há uma identificação do seu ID, do seu aparelho. Portanto, não tem como passar trote. E aí você faz com que a própria adolescente que vai para a escola, ela vai com o celular dela, ela sabe que ela tem o botão do pânico. O idoso que tem o telefone celular sabe que ela tem o botão do pânico. Porque não é só para a agressão da Lei Maria da Penha. Às vezes, uma briga dentro de casa que é necessário chamar a polícia. E a pessoa, muitas vezes, não tem tempo de ligar o telefone para chamar a polícia. Porque ela está sendo agredida, bastava apertar um botão no celular. Eu acho que cabe um vereador fazer. Um vereador consciente que vai em busca de toda essa informação, ele pode ir, sim, na prefeitura, exigir que se faça isso de forma mais simples, mais acessível. Mais objetivo, né? Exatamente.